O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, enviou à Assembleia Legislativa o aumento da tropa, os policiais militares, mas os percentuais não foram recebidos com muita euforia pelos cabos, soldados e até pelos coronéis. O que o governador queria evitar, uma greve da polícia, parece que vai ser inevitável, porque a maioria não gostou da proposta do governo. Podemos ter aí pela frente um carnaval com greve da polícia militar, o que será uma catástrofe.